Não há uma pessoa aqui que ame a Deus, que não queira se tornar mais como Cristo. Agora, está esboçado aqui, todo cristão. Sou um velho veterano. Vejo o irmão e a irmã aqui de aqui, provavelmente sejam os mais velhos aqui no edifício, mas se lhe perguntasse qual é o desejo do seu coração, seria mais perto de Deus. Quando você aprende de Cristo, há algo tão amado e acerca dele que você tenta entrar nele. Perdoe-me esta expressão. Eu disse a minha esposa que não faz muito, ambos estamos ficando velhos. Eu lhe disse, você me ama como me amava. Eu disse, claro que amo. E eu disse, sabe, eu amo tanto que gostaria de apanhá-la e colocá-la dentro de mim, de modo que pudéssemos realmente ser um mais. Agora isso, multiplique isso por 100 milhões. E então você descobrirá como o crente que se apaixona por Cristo, quer entrar nele, porque é um amor. E aqui ele vai nos mostrar como, através das promessas, podemos ser participantes da natureza divina de Cristo. Esses corpos mortais, como podemos ser participantes? Creio que Deus nos dá um cônjuge. Isso é verdade. Então nos tornamos parte de um outro. E antes que um homem se case, ele deveria considerar estas coisas e estudar isto. Um jovem me perguntou outro dia, Irmão, acha que eu deveria me casar? Irmão Bruna, contar ao moço, eu disse, quanto você pensa nela? Eu a amo. Bem, você não vai viver sem ela, melhor casar com ela então. Mas se você puder viver sem ela, melhor não. Desse modo, vai matá-la. Melhor, se vai matá-la, melhor prosseguir e se casar. E assim, o que eu estava tentando levar a entender é que se você a ama tanto. Agora, nesse momento, antes de se casar, tudo está ótimo. Mas depois que se casam, então, as labutas e provas da vida vêm. É aí que vocês têm de estar tão apaixonados que entendam um ao outro. Quando você fica desapontado com ela, ela está desapontada com você. Ainda assim, vocês entendem o outro. É assim que é com Cristo, estão vendo? Temos de estar tão apaixonados por Ele que quando pedimos alguma coisa e Ele não nos dá, isso não nos abala em nada, estão vendo? Estão vendo por quê? E a única maneira de vocês poderem fazer isso é tornarem-se participantes da sua natureza divina. Então, vocês entenderão a razão por que Ele não pode lhes dar. Participantes da sua natureza divina. Tchau. 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 Tchau.